O Ministério Público do Ceará está investigando denúncias de demissões em massa em municípios onde o prefeito não foi reeleito. Esse tipo de retaliação é ilegal. Seu Raimundo é motorista e diz que estes ônibus escolares do município de Coreaú, no norte do Ceará, estavam inteiros até duas semanas atrás. Muitas eleições aí. Descarregaram bateria de carro, roda de carro, macaco, equipamento de oficinas. Pior pra quem depende do transporte. Durante a noite a gente necessitava de três ônibus e todos iam lotados, né? Só que agora só tem um ônibus pra deslocar todos esses estudantes. Elba diz que foi demitida com mais cinco agentes de saúde depois das eleições. Preciso do nosso serviço, a gente não pode parar. O Ministério Público suspeita de retaliação política porque a atual prefeita não conseguiu a reeleição. É uma coisa típica, né? Todo o mandado, a pessoa que é derrotada na eleição, ela tem que, de uma forma, fazer uma retaliação e fazer retaliação, infelizmente, na população mais pobre. A prefeita diz que o que está acontecendo não tem a ver com a derrota nas urnas. Érica Cristino, do PDT, conta que reduziu a quantidade de ônibus escolares. A cidade entrou em greve e que não é responsável pela demissão das agentes de saúde. Elas são contratadas por o Instituto da Saúde. Elas não são concursadas e não têm vínculo com o município. Em Tapipoca, no litoral oeste, foram 341 demissões. Da UPA que saíram daqui, são os que a gente tinha terminado o contrato. Você tinha contrato até quando? Até dia 31 de 12 de 2016. E o que aconteceu? Me demitiram, uma semana depois da eleição. Esta mulher que não quer se identificar também trabalhava na UPA. Na terça-feira, após a eleição, chegou uma relação na UPA das pessoas que estavam demitidas. Eu acho que é porque eles se manifestaram na campanha a favor do adversário. A promotoria entrou com a ação na justiça pedindo a aplicação de multa contra a prefeitura e anulação das demissões, já que elas aconteceram dentro do período eleitoral. Por lei, é proibido demitir funcionários temporários três meses antes ou três meses depois das eleições. O Tribunal de Contas dos municípios do Ceará já recebeu denúncias de desmonte de 15 cidades. Infelizmente, o gestor que tem esse tipo de atitude, ele realmente não tem compromisso com a coletividade. E nem honrou o cargo público que ele ocupou. Sobre essa situação última que a gente mostrou aí de Itapipoca, a prefeitura disse que precisou demitir 16% dos servidores temporários para regularizar as contas do município. Mas alega que os serviços prestados à população continuam sendo feitos novamente.